Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, tá sendo um dos jogos, assim, nesses 5 anos que eu acompanho o Atlético, mais difíceis de chegar aqui e fazer uma análise, porque foi muito duro, cara, o contexto do jogo como um todo, né? Eu acho que, assim, poucos torcedores do Atlético vão assistir esse vídeo, todo mundo extremamente frustrado, mas os que vão assistir, eu acho que vão dividir o mesmo sentimento que eu, de frustração, de, cara, pode ser diferente, sabe? Mais uma vez, o sentimento é esse, pode ser diferente, a gente pode ser melhor, a gente pode ser mais agradável de ver. Futebol não é só ganhar a qualquer custo, como a gente ganha também importa, e essa sensação de falta de perspectiva, ao mesmo tempo de, cara, pode ser diferente, os jogadores podem se sentir melhores, a torcida pode se sentir mais satisfeita, a própria comissão técnica, ela pode ter uma relação melhor com a torcida do Atlético se ela olhar de uma outra maneira pro jogo, mas parece que é fora de qualquer cogitação o Atlético olhar de uma nova maneira pro jogo, o Atlético ter uma percepção mais equilibrada do jogo. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que tá sendo até mais equilibrado do que vinha sendo. Antes acho que a gente tinha algo extremamente, porra, extremo, assim, extremamente extremo é foda, mas é muito por aí. Agora eu já tenho uma saída por aqui, uma escapada por ali, mas dá pra dizer que ainda é pouco, cara. Eu não sei se é pouco, mas dá pra dizer que a gente poderia mais. O sentimento que mais me machuca é ver a partida que o Moura fez hoje e jogou bem, é ver a partida que o Christian fez hoje e jogou bem, a partida que o Fernando fez hoje e jogou bem, que o Vitor Roque jogou pra cacete, o Canobi até antes do pênalti tava fazendo um bom jogo. Esses caras, jogadores jovens, jogadores com potencial, eles todos jogaram bem, num sistema que não potencializa ninguém coletivamente. Imagina se a gente tivesse realmente, é, boas ideias, imagina se a gente tivesse realmente bons conceitos, bons mecanismos. Eu já falei, não tem problema ser reativo, não tem problema esperar o adversário pra atacar, mas tem que ser equilibrado. Não dá pra ficar, cara, sei lá, a postura dos acréscimos me incomodou muito, mano. O Atlético até ganhou algumas bolas ali, é, acho que mais uma vez o Thiago Andrade foi um cara responsável por entrar e segurar algumas bolas. Muito se fala mal do Thiago Andrade, mas eu acho que ele, mais uma vez, colaborou nesse sentido. Aí você teve uma ação completamente destemperada, desequilibrada do Matheus Felipe, de pegar uma bola e chutar a gol sem critério nenhum. Porque foi isso que ele fez, né? Ele chutou sem critério nenhum, ele tinha o coelho de aberto do lado do outro lado. Aí uma bola vai pra área e, mais uma vez, o Madson falha. Falhou contra o Botafogo, quase custou a classificação. Falhou contra o Atlético Mineiro, a gente poderia já estar classificado em primeiro. Falha agora contra o América, a gente poderia estar no G4. Até que ponto a gente vai aguentar as falhas do Madson? Até que ponto a gente não vai entender que mesmo o Kelvin é longe da sua melhor forma, o Kelvin não é o jogador melhor. Ah, mas o Madson é alto, forte, físico. Ele não bota isso em prática, cara. Ele não bota isso em prática. Todos os lances que a gente tá falando de falhas foram momentos que o Madson perdeu fisicamente. Perdeu na corrida pro Paulinho, perdeu no corpo pro Tiquinho, agora perde no corpo pro Danilo Avelar. Pô, assim, é complicado. A gente falou antes dele chegar. Cara, o Atlético tá trazendo um lateral ruim. O Madson é um lateral ruim. Eu acho que tudo que ele fez até agora me surpreendeu positivamente. Eu esperava menos. Mas ele não deixa de ser um zagueiro com um lateral ruim. Assim como o Matheus Schlipp, que em algum momento eu imaginei que tinha algum potencial também. Tá difícil de acreditar nisso. Eu acho que a zaga, de alguma forma, Zé Ivaldo e Thiago Heleno fizeram até um bom jogo. Porque eles são muito exigidos, né? Então, naturalmente, eles precisam acertar muito. Senão o Atlético vai ser goleado. Mas os erros também não deixam de existir. Mas analisando o jogo, cara, eu tô precisando ter muita calma, tomar uma água. Porque, assim, eu tô realmente muito triste com esse resultado, mano. Muito triste com esse resultado. Mas, assim, analisando o jogo, o Atlético, ele começa bem o jogo. Assim, começa rodando de bola e tal. Nos 10 primeiros minutos. Quando o América começa a ganhar um pouquinho mais de campo, o Atlético, ele faz o gol cedo, né? Eu acho que isso, querendo ou não, foi um mérito. Talvez isso tenha permitido que o América tivesse tempo pra empatar. Mas, querendo ou não, foi uma boa jogada, um bom contra-ataque. A gente fala, né? De ser um time que é reativo, mas que tem armas pra contra-atacar. Jogada ali bem tramada pelo Vitor Roque, pelo Fernando. Vitor Roque aparece pra finalizar. Bom cruzamento do Fernando. Vitor Roque faz um gol. E era um jogo muito de encaixes, né? Então, assim, cada jogador, ele era responsável por um jogador ali no campo. Então, quanto mais você ganhasse as divididas, melhor você estaria em campo. E o Atlético, com uma postura e uma escalação um pouco mais cautelosa, tendo o Alex, tendo o Eric, tendo o Hugo Moura e o Christian, que flutuava bastante como meia, ele passou a ganhar muitas divididas. Até os 35, o Atlético tinha um jogo super no controle ali. Aí foi que o América, ele começa a crescer já no segundo tempo. O Atlético começa a dar muito chutão. Eu acho que o calor atrapalhou naquele fim de primeiro tempo, né? O Atlético começa a dar muito chutão. O América começa a chegar no nosso ataque muito fácil. A gente tem pouca retenção de bola. O Roque, que segurava algumas bolas. O Canob, que segurava algumas bolas, já não conseguiam segurar mais. E o América leva a algum perigo ali. Teve uma falha do Thiago Heleno que o Aloysio finaliza e tudo mais. E o jogo vai pro intervalo numa sensação de, cara, na medida do possível tá tudo certo. Acho que o Atlético tem uma postura que não me agrada, mas dentro dessa postura acho que tá fazendo uma partida equilibrada, tentando sofrer menos e tudo mais. Aí chega o melhor momento do jogo. O que me assusta é isso. Como o Atlético, ele transita entre momentos bons e momentos muito ruins. Os 25 primeiros momentos do segundo tempo foram bem legais, cara. O Atlético, além de controlar, ganhar muitas divididas, o Eric fazendo uma bela partida no segundo tempo, o Alex fazendo uma bela partida no segundo tempo, o Atlético conseguia chegar. Tanto que logo faz um gol numa jogadaça do Gumoura, que também foi mais uma peça importante ali no jogo como um todo. E o Christian, ele coroa esse bom momento com mais um gol, né? Dois jogos seguidos. O Christian fazendo gol, entrou em campo. Muita gente achou como um ponto à esquerda, não foi. O posicionamento do Christian, ele foi mais como um meia mesmo. Centralizava muito, deixava o corredor pro Fernando. E acho que foi mais uma boa partida do Christian. Conseguiu segurar algumas bolas, distribuir algumas bolas, fazer algumas assistências pra finalização. E a jogada do gol foi muito bonita, né? O cruzamento do Hugo, a movimentação do Alex puxando a marcação, a infiltração do Christian. Acho que, querendo ou não, coroou a atuação do Christian. Que nesse melhor momento do Atlético no jogo, começou a aparecer mais, começou a distribuir melhor a jogada, começou a ser mais usado pela equipe durante o jogo. Bater bola parada, foi mais encontrado ali pelos rolantes. E o Atlético, ele continua criando, cara. Teve um chute do Fernando que passou de forma perigosa. O Vitor Roque, que, cara, o Vitor Roque, ele maltratou a defesa da América Mineira como um todo. Foi uma partidaça do Vitor Roque. Fez Iago Maidana e Wanderson sofrerem demais, 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 demais. Quase fez um golaço de bicicleta. E assim, tava tudo sob controle. Olha, o América tentava atacar, não levava muito perigo. O Bento talvez tenha trabalhado mais no primeiro tempo que no segundo tempo. Teve até uma jogada de recuo ali, numa desatenção do Bento. E eu acho que esse já era o primeiro sinal que o time tava relaxado demais. Mas o Bento depois quase falha novamente numa bola aérea que ele solta o cruzamento. E era uma jogada completamente ocasional. O Canob mete a mão na bola, acaba cometendo o pênalti. O Alentão Paulista perde. Ninguém chega no rebote. Acho que foi mais um sinal do relaxamento. Pô, cara, se o atacante perde o pênalti, tem que chegar bicando. Tem que chegar fazendo alguma coisa. A passividade dos jogadores do Atlético naquele cenário ali foi complicada. E ficou naquele clima, né? Porra, o que vai acontecer agora? O Atlético deixou o tempo passar com tranquilidade, bem. Teve uma chance ou outra ali. Uma jogada de cabeça, mas tava impedido. O jogo parecia totalmente tranquilo. Parecia que o Atlético conquistaria os três pontos. Parecia que o Atlético chegaria no G4 novamente. Passaria essa parada de data da FIFA totalmente relaxado. E acaba tomando gol. Matheus Felipe comete aquele erro. O Thiago Andrade consegue até segurar umas bolas. O Cuide consegue segurar umas bolas. Oito minutos de acréscimo, né? Era muito tempo. Mas o Atlético tinha obrigação de segurar o resultado. O Atlético tinha obrigação de ganhar do América Mineiro. O Atlético desperdiça mais dois pontos no campeonato. O Atlético, até o momento, é o sétimo colocado. Pode cair mais. São Paulo tem chance de deixar a gente oitavo colocado nesse primeiro quarto de campeonato. Primeiro quarto de campeonato que eu acho que dá pra dizer que a gente sente... Tiveram grandes vitórias. Ganhar do líder Botafogo foi bem interessante. É ganhar do Flamengo, ganhar do Coxa, ganhar do Inter fora. Mas eu acho que o gostinho desse campeonato é mais amargo pelos pontos perdidos, né? Perder ponto contra a Grêmio. Perder ponto agora contra a América. Cara, é difícil, assim. Difícil. E acho que, no final das contas, tudo vai muito em contra a postura que o time tem. Falta de competitividade em alguns sentidos. Eu repito, assim. Acho que dentro da postura o Atlético fez 70 minutos bons, cara. Fez 70 minutos bons, controlando bem e tal. Mas parece que chega o momento decisivo do jogo, no abafo ali, você bota nessa marcação individual os jogadores sem chance de errar, sabe? E defensivamente, o Atlético tem jogadores que estão sempre muito próximos ao erro. Essa marcação por encaixe, ela é muito arriscada, cara. Ela é muito arriscada. Assim, se, por exemplo, a gente tivesse algo melhor definido ali por zona, talvez a gente sofreria menos. Não sei. Agora são 10 dias pra repensar, 10 dias pra gente trabalhar bastante aqui, tentar produzir conteúdo. Fazer todo um apanhadão do que aconteceu até agora na temporada do Atlético. Acho que é um momento muito importante de reflexão. E torcer pra ser um momento muito grande de melhora também por parte dos jogadores, né? Eu vou falar aqui o Top 5 rapidamente. É uma pena eu falar o Top 5 rapidamente, porque eu acho que vários mereciam ter a partida bem elogiada. Acho que alguns vários jogadores do Atlético, dentro da proposta, fizeram jogos bem legais. Por exemplo, em quinto acho válido botar o Alex Santana, sabe? Acho que o Alex ganhou muitas divididas, conseguiu segurar bem a bola. Não fez gol, mas assim, foi uma atuação acima da média do que vinha sendo o Alex Santana. Em quarto eu vou, pô, tranquilidade falar do Gumoura. Acho que o Gumoura fez um bom jogo, cara. Deu uma assistência competitiva. Acho que a gente vê num momento de crescimento da temporada do Gumoura. Os três primeiros, Christian, um primeiro tempo um pouco mais discreto. Apareceu bem no segundo tempo, fez o gol. Mais um bom jogo do Christian. Segundo, Fernando, muito pela assistência. Em primeiro, como eu falei pra vocês, o Vitor Roque maltratou demais a defesa do América. Levou perigo, enfim. Ai, mano, sentimento muito ruim gravar um vídeo nessa pegada. Mas não podemos parar, né? Mas que o sentimento, ele é... Que o sentimento, ele é péssimo, ele é péssimo. Valeu, rapaziada. Espero que vocês não me abandonem nesses dez dias aí. Tchau.